Fala galera, Ronaldo Rossi, Ficando Feliz. Cervejinha 1 minuto enquanto tem entrega de cerveja, tá ótimo fazer barulho. O Matheus tá causando os barulhos, mas a gente tá acostumado com o Matheus fazendo bagunça no rolê aqui ó. Zeve, uma Barley Wine de 9% de álcool. Vê se tá bom, 9% de álcool. Gosto de Barley Wine? Pô, pra mim é um dos estilos mais gastronômicos, mais legais. E mesmo tendo um álcool desse alto e 9% de álcool, realmente não é muito fácil. É uma cerveja que você consegue tomar principalmente voltada pra... Claro, dá pra tomar sem nada, só com o interesse de poder curtir uma boa cerveja. Mas é uma cerveja com uma carga sensorial que remete a gastronomia muito fácil. Sabe aquele dia com aquela carne mais gordurosa, aquele preparo que precisa de um pouco mais de álcool pra poder ajudar na limpeia? Olha, salivando. Falando de comida gorda é foda, né? Falando de comida começa a salivar. Que você vai precisar ter um pouco mais de poder de corte. E aí você não quer interferir nos sabores, com amargor ou com acidez? Tá fácil hoje esse barulheiro aqui. Porra de moto passando. A obra que não acaba nunca. Puta que pariu! Já moça esse Matheus, tem todo o resto junto. Ó, não mostrei, né? Linda. Barley Wine da Zeve. Vocês dão licença, eu vou tomar saúde pra vocês. O legal dessa cerveja, do estilo, claro, mas dessa em especial, é que você consegue trazer essas notas adocicadas. Traz o caramelo, traz o álcool presente. Com isso do mínimo de amargor que ajuda a equilibrar e não parecer uma cerveja extremamente enjoativa. E não é. Tá boa pra cacete. Parabéns, galera. Amanhã tem mais. Se inscreve no canal, chegou agora. Se inscreve aí, dá o joinha, dá uma força pro irmão. Mais cerveja, menos frescura. Valeu! Tchau!